Vou começar o vídeo com uma pergunta bem rapidinha Pra você o que é mais difícil em aprender inglês Listening, speaking, writing, encontrar pessoas pra praticar o inglês junto Deixa aqui nos comentários E segura essa marimba moramu que hoje o vídeo é com dicas de inglês Vocês sempre me pedem E a gente até tenta na produção, mas não é sempre que tá sobrando tempo Às vezes a gente tá numa correria ali, uma correria aqui Mas tô dando o meu melhor e eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo pra vocês Eu prometo, beleza? A dica de hoje é pra te ajudar a sanar uma dúvida e acredite consertar um errinho que é comum Eu errei pra caramba quando eu comecei a falar inglês E eu tenho certeza que se você estiver errando dessa forma Você vai perceber o erro e vai te ajudar pra caramba Que nada mais é que o verbo haver Que se você for fazer uma tradução livre em português A gente não costuma dizer há alguma coisa, havia alguma coisa ou haverá alguma coisa A gente não usa muito esse verbo Quando a gente traz português a gente fala o que? Tem, tinha e vai ter Então, por exemplo A gente quer falar, ah, tem uma pessoa te esperando A gente não fala em português Há uma pessoa te esperando O que a gente normalmente fala? Ah, tem uma pessoa lá te esperando Então a gente usa o ter O verbo ter Pra exemplificar o haver E no inglês isso é completamente diferente Por quê? Porque um não tem nada a ver com o outro O verbo haver em inglês é There is pra singular E there are pra plural E aí que ocorre aquele errinho que irrita a orelha que eu falei pra vocês Porque a gente acaba levando esse vício do português pro inglês E a gente não pode fazer isso de jeito nenhum Porque o verbo haver em inglês é muito claro É there is e there are Aí o que acontece Por exemplo, você quer falar Ah, tem uma pessoa te esperando Você logo pensa que Ah, vou falar Tem uma pessoa te esperando Eu vou usar o verbo have Porque em português eu falo tem Então Have a person waiting for you Tá errado? Por quê? Porque você pensou em português E trouxe pro inglês O certo é você falar There is a person waiting for you Porque esse é o verbo correto There is A person waiting for you A person Significa que é uma pessoa só Ou seja, você usa There is Agora se você quisesse falar, por exemplo Ah, tem algumas pessoas te esperando Você vai falar o quê? There are some people waiting for you Então tipo assim Você sempre vai usar o there are pra plural E o there is pra singular Beleza, a gente conseguiu compreender isso Mas e se eu quiser usar esse verbo no passado? É muito simples Mas presta atenção Se você quiser usar esse verbo no passado Você vai usar o seguinte Pra there is Que é no singular Você vai usar there was Por exemplo There is someone waiting for you Tem alguém te esperando Mas eu quero falar no passado Tinha alguém te esperando Você vai falar There was someone waiting for you Tinha alguém te esperando Significa que tinha E there is significa que tem Então There is pro presente There was pro passado Mas e se eu quiser falar no plural? Bom, aí você vai usar There are e there were There are pro presente There were pro passado Então There are some people waiting for you Tem algumas pessoas te esperando Se você quiser falar no passado Você vai usar There were There were some people waiting for you Tinham algumas pessoas te esperando Então a gente já aprendeu como que fala O verbo haver no presente e no passado A gente já percebeu o errinho Que a gente tava cometendo Já corrigimos isso junto E agora o que a gente tem que aprender? Como se fala no futuro Por quê? E se você quiser dar alguma sentença no futuro Não é muito difícil não O que que você vai usar? O there will be O there will be vai ser sempre pro futuro Então usando o mesmo exemplo que eu tô dando Desde o começo do vídeo Eu vou explicar pra vocês Por exemplo Como que eu falo Ah Marcos Vai ter alguém te esperando Às 7 da noite Você vai falar Hey Marcos There will be someone waiting for you At 7 o'clock There will be someone waiting for you Então vai ter alguém te esperando Tipo às 7 da noite Ou enfim Você pode usar isso com Diversas outras formas E antes de eu finalizar esse vídeo aqui Vai aí um exercício Pra você fixar de vezes O verbo haver na sua cabeça Beleza? Então é o seguinte Pega aí um lápis Uma caneta Seja lá o que for Um caderno Qualquer coisa que for pra anotar Pode até ser no celular E você vai olhar ao redor de Onde você tá assistindo esse vídeo agora? Você vai olhar ao redor de você E você vai ver tudo E anotar com o verbo haver Por exemplo Você tá olhando pra cadeira Que tá no seu quarto E tem sei lá Uma camiseta em cima da cadeira Você vai fazer o quê? Você vai anotar There is a t-shirt on the chair Tem uma camiseta na cadeira Ou por exemplo Tem algumas camisetas na cadeira Você vai fazer o quê? There are some t-shirts on the chair Por quê? Porque tá no plural Então use o plural Use o singular Use o passado There was the war Use o futuro Brinque bastante Então anote tudo aí Que tiver ao redor Então analisa aí O seu ambiente E anota Beleza? Esse é o exercício pra vocês E o vídeo foi isso mesmo Espero realmente que tenha te ajudado Se te ajudou Já sabe o que fazer Dá aquele joinha Que é pra fortalecer o nosso trabalho E também me motiva a trazer mais Esse tipo de vídeo Com dicas em inglês Se ainda não é inscrito no canal Tá esperando o quê? Ajuda a gente Que a vida tá difícil Compartilha com seus amigos Não esquece disso Me ajuda pra caramba E claro Se ainda não me segue Nas outras redes sociais Facebook Twitter Instagram Snapchat Tô bastante no Snapchat Tá esperando o quê? Todos os links vão estar aqui na descrição E vejo vocês na próxima Até mais Falou!